Um dos crimes aconteceu na noite de sexta-feira, próximo a um bar, na rua Cota Silva, bairro Esplanada, onde Jean Félix da Costa, de 32 anos, foi baleado no peito. Ele morreu no local. Até o encerramento deste TJS, não se conheciam ainda nem a autoria e nem a motivação do crime. O homem executado possuía passagens pela polícia, por receptação e porte ilegal de arma de fogo. O outro assassinato na cidade foi na rua Quirino Eugênio, bairro Esperança. Por volta de uma e meia da manhã desta segunda-feira, Daione Anacleto da Silva foi morto também a tiros. O rapaz, que seria natural do Espírito Santo, foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Foi começado o trabalho de apuração das informações já naquele momento. A informação que foi colhida inicialmente foi que essa vítima, de 25 anos de idade, ele estaria no local comercializando drogas e no momento chegou um indivíduo que solicitou ele ali uma porção e enquanto ele foi fazer, apanhar aquela droga para entregar, ele foi alvejado por um ou dois disparos a se confirmar com a perícia posteriormente. A autoria e a motivação do assassinato no bairro Esperança ainda não haviam sido descobertas até o encerramento deste TJS. Em relação à autoria, nós ainda não temos a definição disso. A motivação está sendo apurada, a princípio nós estamos trabalhando com a hipótese de se tratar de envolvimento com o tráfico de drogas, tendo em vista ali toda a situação, o contexto, e além do fato da vítima não ser de Caratinga. Ela é oriunda de Vitória, Espírito Santo, e estava a menos de 30 dias na cidade, a companheira dele há menos de 15 dias. Não há registro de conflitos dele aqui, ele aparentemente tinha uma passagem pela polícia no estado do Espírito Santo, então no nosso estado ele não tem nenhum tipo de passagem. Segundo, foi colhido no local, o envolvimento dele é recente com o tráfico de drogas, então também não tem aqueles conflitos anteriores, aqueles conflitos antigos, em que a gente sabe que às vezes redunda nesse tipo de cobrança por parte de algum traficante antigo, alguma coisa assim. Então a gente está trabalhando ser essa hipótese de envolvimento com o tráfico de drogas.